Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859 pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo Facebook e Twitter da NBR. Participe! As mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e em todas as áreas. Estudam mais, contribuem mais com o rendimento familiar e aumentaram seu índice na condição de chefes de família. O rendimento médio das mulheres cresceu 12,8% em 10 anos, enquanto dos homens 7,9%. Mas continuam ganhando menos que os homens e ainda há importantes diferenças regionais e de cor ou raça. É o que mostram as estatísticas de gênero, um panorama inédito sobre as mudanças na situação das mulheres brasileiras, traçado pelo IBGE. E para falar sobre esse estudo e sobre os desafios hoje das políticas para as mulheres, estão aqui comigo Vera Soares, secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da SPM, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Guacira de Oliveira, do CFEMB, a Centro Feminista de Estudos e Acessoria. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Carolina Rocha, do jornalismo da TV NBR. É dessa chácara na cidade de Braslândia, no Distrito Federal, que Noilde tira sozinha o sustento dos nove filhos, desde que se separou há seis anos. De lá para cá, ela se capacitou e investiu na produção agroecológica, aquela que não agride o meio ambiente. O resultado de tudo isso? Maior renda e mais qualidade de vida. Eu cheguei a trabalhar dez reais por dia, e eu tinha que sustentar meus filhos com aquele dinheiro. Hoje mudou muito, porque eu tenho meu dinheiro no meu bolso, eu vou no mercado, né, para fazer compra. Na época do morango, eu tenho que comprar embalagem, eu tenho dinheiro para comprar, eu compro muda, e da alimentação, só isso você ter o dinheiro para você ir no mercado, isso já muda muita coisa. A história de Noilde se repetiu entre as brasileiras na última década. É o que mostra uma pesquisa do IBGE com base no último censo de 2010. Em dez anos, as mulheres tiveram maior aumento de renda que os homens, estão cada vez mais sendo chefes de família e estudando mais. Essa é a primeira pesquisa sobre gênero no país. O estudo mostra que as mulheres são a grande maioria no ensino superior, e que de 2000 a 2010 tiveram um aumento real de 12% na renda, enquanto os homens, de 7,9%. O número de casas que tem a mulher como a principal responsável também aumentou. Passou de quase 25% no ano 2000 para 38% em 2010. A pesquisa também mostra que cresceu a contribuição da mulher do campo no rendimento familiar, em quase 18 pontos percentuais em 10 anos. Já em relação à mulher da cidade, esse crescimento foi de 8 pontos percentuais. Mas a desigualdade entre os salários de brasileiros e brasileiras ainda é um desafio para o país. Em média, os homens ganham por mês R$ 1.587,00, e as mulheres R$ 1.074,00. A sociedade, de uma forma geral, ainda insiste em manter essa discriminação inaceitável entre homens e mulheres, porque o que nos diferencia? A única diferença é a biológica e é a capacidade reprodutiva. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, continuar sendo estruturante da discriminação, do preconceito. Então, esse é um desafio que nós temos que romper. Vamos à nossa conversa. Secretária, antes de mais nada, quais os objetivos e a importância desse estudo? Então, eu acho que eu podia dizer duas coisas para vocês. E que é o seguinte, primeiro, por que nós fizemos agora essa análise do censo, é o censo de 2010, porque o censo demográfico, ele nos permite que a gente tenha um conjunto de indicadores, que são os temas que depois a gente pode discutir, e que a gente pode desagregar, quer dizer, trabalhar com esses dados, pensando em sexo, homens e mulheres, como vocês apresentaram. Pensando em raça-cor, então, brancos. E, neste caso, nós unificamos pretos e pardos para uma mesma categoria. E você pode separar por idades, então, por faixas etárias. E o mais bacana ainda é que você pode pensar o país de um modo geral, como foi apresentado o dado hoje. Você pode olhar os estados e o bacana mesmo é que você pode chegar até o município. Então, nós vamos para o planejamento de políticas públicas. É fundamental que você conheça exatamente a heterogeneidade da sua população. Vamos pensar, se eu estou no município, no interior da Paraíba, e eu sou uma gestora, tenho a mesma função que eu tenho aqui no governo federal, e eu vou entrar no próximo ano, eu preciso saber, por exemplo, que grau de analfabetismo tem entre homens e mulheres, se esse é um problema do meu município, porque pode ser que não seja. Eu preciso saber qual é a condição de vida das mulheres, em que tipo de domicílio elas estão morando, se elas são chefes de família, porque aí significa que eu tenho que entrar em determinados programas do governo federal. E a gente vai já já mostrar o passo a passo para acessar esse sistema de informações. Guacira, o que você considera mais importante nessas estatísticas? Sem dúvida, é de suma importância visibilizar as desigualdades e os fatores por onde se pode avançar, e os elementos que continuam paralisados, porque é isso que orienta a política pública, orienta a ação política de uma maneira geral, que busca a igualdade, que busca a justiça. Então, ver, por exemplo, que as mulheres conseguiram ampliar a participação no mercado de trabalho, ampliar os rendimentos e saber que o investimento que nós mulheres fizemos em termos de educação foi muito maior do que o que a gente conseguiu obter em termos de aumento na renda, é um elemento importante que deve orientar gestores, prefeitos, governadores, a presidência da república no sentido de políticas que, cada vez de maneira mais efetiva, busca e enfrentar as desigualdades que as mulheres estão vivendo. Mais adiante, a gente vai entrar em cada tópico da pesquisa, mas a gente viu até ali uma trabalhadora da área rural, né? A gente vê essa comparação com o meio urbano, mas eu gostaria que de uma forma geral vocês falassem o que permitiu esses avanços que foram apresentados. Então, eu acho que o que permitiu, você vai ver que nós temos avanços bem significativos em algumas áreas e tem questões ainda muito importantes a serem tratadas. Então, quando a gente separa esses dados, por exemplo, entre mulheres brancas e negras e pardas, nós constatamos uma diferença muito grande das conquistas, né? Isso porque os avanços têm a ver com o conjunto, eu acho que tem um conjunto de políticas públicas que nas últimas décadas, na última década, teve de certa forma um foco bastante relevante. Ela tem a ver com a importância que tem o movimento de mulheres no sentido de demandar e de trazer à luz essa série de questões e exigindo demandas. A própria criação da Secretaria de Política para as Mulheres, de certa forma, é decorrente da própria... o que o movimento de mulheres apresentou, né? E ela tem a ver, então, com esses fatores da política pública, da ação governamental, da ação dos movimentos, dos movimentos de mulheres e o movimento feminista, especialmente, e ela tem a ver, então, com o que provoca uma mudança cultural na nossa sociedade, de romper barreiras. Antigamente se dizia que as mulheres trabalhavam para os seus alfinetes, que era para ajudar o orçamento familiar. Nós vamos ver depois, ou já mostraram, a importância que tem o rendimento das mulheres para o rendimento das famílias. Quer dizer, praticamente elas contribuem com em torno de 40% a 45% da renda familiar. Então, esses são os mitos que estão também se desfazendo do papel e barreira. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, mas eu acho que a gente pode aliar que são essas três questões e a ação governamental, quer dizer, a ação do Estado, não do governo, mas a ação do Estado, porque isso implica nas várias esferas, né? Quer dizer, nós estamos aqui falando do governo federal, mas nós temos... Estadual, municipal, da sociedade. Nós temos feito um esforço muito grande que Estados e municípios também constituam, não é? E trabalhem com essa dimensão nas políticas públicas, né? Então, Guacira, falar também aí desses avanços e do que ainda tem pela frente, que é muito chão ainda, né? É, tem muito chão pela frente, mas sem dúvida nós avançamos muito em termos de enfrentamento das desigualdades vividas pelas mulheres. Penso que os fatores que a Vera acabou de colocar têm uma absoluta concordância com eles e queria sublinhar esse último aspecto que você colocou, quer dizer, de... Do quanto governos municipais, governos estaduais, governo federal, quer dizer, essa conjunção de esforços do Estado, né? Dos vários entes da federação é indispensável para melhorar as condições de vida das mulheres. Nós lutamos muito com o movimento de mulheres, como organizações feministas, para ter organismos de políticas públicas no primeiro escalão dos governos, para ter orçamento efetivo para as políticas públicas. E isso é um esforço conjugado, quer dizer, a dupla jornada de trabalho, por exemplo, é um fator decisivo para que as mulheres possam enfrentar a desigualdade ou não. A creche, por exemplo, que é um elemento fundamental para a maior participação da mulher no mercado de trabalho, é uma obrigação maior do município. Então, se o governo municipal, o governo federal, o governo estadual, não estiverem, cada um, priorizando esse enfrentamento das desigualdades, as lutas que as mulheres travamos, né? Dentro dos nossos movimentos, para garantir essas políticas públicas, têm menos resultados efetivos em termos de cidadania das mulheres. Bom, vamos falar um pouco sobre esse sistema e como acessar essas informações. No site do IBGE, você encontra o release de 31 de outubro com os destaques do estudo e a publicação completa, estatísticas de gênero, uma análise do Censo Demográfico 2010. E pode obter indicadores mais detalhados, como a secretária falou, no Sistema Nacional de Informações de Gênero, com gráficos, mapas e tabelas. Você pode acessar pelo endereço, que aparece aí na sua tela, ou então ainda acessar o site do IBGE, que é o www.ibge.gov.br, clicar em população na parte de cima da página, clicar em Censo 2010 e, em seguida, à esquerda, em Estatísticas de Gênero. No menu à esquerda, você tem a opção de diversos temas. Como exemplo, vamos escolher o tema Educação. Para cada tema, há vários indicadores. Vamos escolher Taxa de Analfabetismo. O próximo passo é escolher o período, o ano de 2010, de 2000 ou os dois, para comparação. São informações, por enquanto, de todo o Brasil, de pessoas de todas as cores e grupos de idade. Vamos então deixar marcado à esquerda só o ano de 2010, clicando em homens e mulheres e pessoas brancas e pretas e pardas para comparar a taxa de analfabetismo entre esses grupos. Todas as informações podem ser visualizadas por país, regiões, unidades da federação, territórios da cidadania e municípios. Vamos agora detalhar mais. Vamos ver a taxa de analfabetismo de homens e mulheres, brancos e negros, com 60 anos ou mais de idade, de todos os municípios do Alto do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Temos, então, tabelas e um mapa. Pelo mapa, você pode ir clicando em todos os municípios da região. Dá para ir clicando, né, secretária? Ali em cima, onde apareceu em vermelhinho, né, que é a região, por exemplo, que a gente escolheu ali, aleatoriamente, Alto do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E aí, cada município aparece em todos os indicadores, quer dizer, os indicadores solicitados, né? Isso, isso. E ele ficou muito fácil, sabe? Ficou uma interface muito amigável. Nós fizemos esse trabalho junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, exatamente porque nós queríamos trazer essa preocupação para o IBGE de desagregar tanto até o município, mas também pelos territórios da cidadania, né? E, para nós, a gente, a Secretaria de Política para as Mulheres, já tinha feito uma análise do censo de 2000, mas ele não estava, ele ficava na página, você distribuía um CD, esse não. Ele está super facinho na página do IBGE, facinho de localizar. Está bem fácil, é uma ferramenta bem fácil de acessar. Muito fácil. Bem amigável. Porque são duas coisas, tanto para as gestoras, não é? E também para aquelas pessoas que estão, por exemplo, que fazem assessoria para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, então conhecer o seu município, o que está acontecendo, como eu acho também, Guacira, para o próprio movimento de mulheres, não é? Porque ali aparecem exatamente essas questões que nós estamos falando. Quer dizer, onde que a gente precisa colocar um foco muito grande no trabalho, né? Um foco grande para resolver. É claro que desigualdade dentre as mulheres, a gente... Aí nos perguntam assim, tem um dado bem bacana lá, que é o número de mulheres entre 15 e 19 anos que tiveram filhos, né? É o que a gente chama de... Que diminuiu, vem diminuindo. Que diminuiu, não é? Agora, se a gente olhar por região, ou se nós olharmos por raça-cor, nós vamos ver que temos problemas aí, tá certo? Diminuíram significativamente entre as mulheres brancas, Diminuiu menos entre as mulheres negras, Diminuiu menos no rural. Então, isso nos traz uma dimensão de que, enfim, não é só o serviço de saúde que tem que estar pronto. A escola, será que ela está trabalhando, está dando informações para essa adolescente? Que ela está estudando de algum momento? Então, será que o município também coloca outras alternativas para esse jovem? É, porque a gente costuma visualizar muito, assim, essa média. de Brasil, né? Mas aí, quando você pega ali mesmo, naquele exemplo, né? Do Vale de Jequitinhonha, você comparar com outras regiões, ou comparar com puridade, por exemplo, a taxa de analfabetismo, ou por pessoas negras ou brancas, é muito diferente, né, Guacira? E aí, você considera essa ferramenta importante também para o movimento? Não, com certeza absoluta. E para a cobrança também dos poderes, né? É, informação é poder, né? E uma informação oferecida dessa maneira, de uma maneira que cada um, cada uma pode acessar e sistematizá-la, e tirar dali aquilo que necessita no seu município, no seu estado, na sua luta específica, se é uma trabalhadora rural, se é uma dona de casa no meio urbano, se é, enfim, estão ali os elementos importantes para o controle social sobre as políticas públicas, estão ali elementos fundamentais para todas as negociações sindicais, estão ali elementos fundamentais para garantir o direito das mulheres na cidade, e é uma ferramenta. Definitivamente, informação é poder, e a informação disponibilizada dessa maneira democratiza o poder, democratiza o poder para as mulheres poderem dar a luta por igualdade. Secretária, para a gente encerrar esse bloco, a ministra fala ali dessa dificuldade de se romper algumas barreiras, né? Isso ainda é uma questão, essa disparidade, por exemplo, salarial entre homens e mulheres, essas desigualdades de gênero que persistem, elas, o que que precisa? É uma mudança cultural, basicamente? É, Ela é uma mudança, ela acho que tem esse, tem aspecto da mudança cultural, não tem porquê, não é? Quando nós vamos olhar os dados do mercado de trabalho, nós vamos verificar uma coisa que parece contraditória. Quanto mais educada a mulher, quanto mais ela tem, termina a graduação, mestrado, doutorado, tal, não sei o que, ela ganha menos que os homens. Se na média, uma diferença em torno de 30%, conforme o grau de escolaridade, as doutoras, as engenheiras, não sei o que. A disparidade salarial é maior. É maior. Então, o que que justifica isso? Não é? Não tem... E as negras ganhando menos, as mulheres negras, e os homens negros ganhando menos do que as mulheres... Claro. Então, isso não... Brancas. Tudo bem. No caso dos salários, a gente pode conversar um pouco, tem um problema das carreiras que as mulheres estão, mas mesmo nas carreiras científicas, ditas competitivas, né? Como a das ciências hard no mercado de trabalho, essa diferença é substantiva ainda. Então, o que que justifica? É uma visão ainda de que as mulheres não podem menos, que as mulheres não gostam de chefia, e tem outras coisas. E se a gente for ainda para outros dados que não estão na pesquisa, porque o censo levantou algumas coisas, nós vamos ver que nós temos um problema cultural na nossa sociedade, que reproduz e refaz essa desigualdade, essa discriminação objetivamente, como também a gente tem que olhar do ponto de vista do Estado, porque também nos serviços, você tem que garantir que você tem acesso. Isso é um lado. Segundo, por que que mulheres negras fazem menos mamografia que as mulheres brancas? Isso é um problema do serviço. Então, enfim, a gente tem que... Isso significa tanto do acesso como na forma como ela é tratada no serviço público, né? Então, eu acho que a gente tem esse debate com a sociedade de mudança cultural, mas, por outro lado, a gente precisa objetivamente de políticas... De Estado. De Estado que favoreçam, que ampliam. Vamos ver um trecho do documentário Profissão Mulher, feito pelo Núcleo de Comunicação da Universidade de Ribeirão Preto. A maternidade, hoje, ela é um empecilho dentro do mercado de trabalho. Às vezes, as amigas aqui brincam, falam assim, E aí, tá terminando o dia, né? Não, não tá terminando, né? Tá começando. Porque a gente vai pra casa e aí começa em casa. E eu vou dormir 10 horas, 11 horas da noite, e no outro dia eu levanto 6 horas da manhã. Porque eu tenho que arrumar o lanchinho delas, tenho que arrumar roupinha, porque eu mando elas pra escola com lanchinho, com roupinha, pra elas ficarem o dia inteiro, porque elas vão ficar o dia todo lá. Então, tem a necessidade de eu... Não é só levantar e... Tem aquela rotina, né? Mas é gostoso. É muito bom, assim. É... Olha que elas dão aquele sorrisinho que eu chego em casa, Mamãe! Nossa, compensa. Compensa tudo. É difícil, mas compensa. Toda mulher nasce com esse sonho de ter filhos, com esse sonho de casar. Eu não tenho esse sonho de ter um filho. Ficar grávida, ficar barriguda. Eu não tenho esse sonho. Minha vida é muito agitada, a gente trabalha muito, viaja, temos um espírito meio aventureiro, então eu não me vejo grávida. Eu não tenho esse sonho de ter um filho hoje. E talvez nem tenha. Mas é adotar, estamos abertos à adoção. Bom, num vídeo tão curtinho, foram tantas questões levantadas, né? A maternidade como empecilho no mercado de trabalho, né? A dupla jornada e essa questão da fecundidade. Que hoje, muitas mulheres optam por não terem filhos ou terem filhos mais tarde, né? Como a gente tem visto aí em outras pesquisas, né? Também da saúde Brasil e tudo mais. Então vamos comentar. Eu gostaria que vocês comentassem esses itens aí levantados e a gente também destrinchando as estatísticas. Guacira. É, sem dúvida. A questão da maternidade é uma questão importante para as mulheres. A ausência, quer dizer, uma sociedade tão patriarcal como essa que nós vivemos faz com que a divisão, o compartilhamento do trabalho, das tarefas relativas à maternidade avance a passos de formiga dentro das famílias, né? E que as políticas públicas também, como eu dizia no primeiro bloco, que poderiam desonerar um pouco as mulheres desse trabalho, ou seja, do cuidado com as crianças e agora também que a população brasileira vai envelhecendo também os cuidados com os idosos, avançam também muito mais, muito lentamente, né? É, porque também o cuidado com os idosos também recai mais sobre as mulheres. Sobre as mulheres. E aí as implicações no mercado de trabalho que você colocou são muito importantes, mas também a gente vê as implicações disso na política, né? A participação política das mulheres fica também comprometida pela falta de tempo. Hoje, a gente vê esse resultado das eleições, ele se deve em grande parte ao machismo, ao poder patriarcal, aquele mesmo que não divide a tarefa doméstica, também não permite as mulheres ocupar lugares importantes no momento no momento de eleição e inviabiliza que as mulheres cheguem a participar efetivamente dos espaços de poder. Então, encarar essa questão da maternidade dentro da família, pelo Estado, pela sociedade, pelas empresas, quer dizer, filho não é só da mãe, a gente disse isso na Constituinte, né? Repetimos isso inúmeras vezes, essa frase. Filho não é só da mãe. As empresas têm que ter responsabilidade com o cuidado com as crianças, o Estado, as políticas públicas têm que responder a isso e as famílias também têm que lidar, compartilhar essas tarefas. Nós vimos aí até recentemente uma grande empresa, eu não me lembro em que país, fazendo uma escala para as mulheres ficarem grávidas, né? Realmente, essa questão da maternidade ainda esbarra muito, com muito preconceito, né? É, porque... E o estresse também para as mulheres. É isso que a Guacira estava dizendo, né? Será que a gente tem sentido em pleno século XXI, tá certo? Uma mulher ter uma jornada de trabalho como esta trabalhadora que falou no nosso... nesse pequeno vídeo que vocês mostraram, não é? Ela acorda, ela tem, na realidade, o dia inteiro ela tem. Ela sai de manhã cedo, ela acorda, faz o lanchinho das crianças. Então, é as mulheres que acordam primeiro, quer dizer, são as mulheres que acordam à sociedade, né? Quando as mulheres têm um recurso maior são as trabalhadoras domésticas, né? Muito bem, ela acorda de manhã cedinho, prepara todo o lanche, vai, depois ela vai trabalhar, certamente ela trabalha ligada, né? Quer dizer, o que aconteceu? Tem criança na escola, alguém vai ligar, e depois ela chega em casa e ela tem que fazer a comida, fazer não sei o que, não sei o que, ela vai dormir. E quando o filho fica doente, quem tem que faltar é ela, em geral. São ela que falta, tal. Então, não tem mais sentido quando a gente, se a gente dissesse que as mulheres hoje, enfim, as mulheres, eu acho que todo mundo perde com isso, certo? Perdem os homens que não compartilham, não é? Não compartilham esse momento de crescimento, tal, mas esse é um problema da organização familiar e perde a sociedade brasileira, não é? porque hoje nós temos em torno de 50%, um pouquinho mais das mulheres que estão no mercado de trabalho, não é? E aquele estudo mostra que quando ela é maior a taxa de atividade das mulheres quando ela tem seus filhos na creche, é meio óbvio, está certo? Agora, eu acho que perde a sociedade também. O impacto qual é da creche na encertada? Então, o maior número de mulheres, aonde estão concentrados, o maior número de mulheres que estão no mercado de trabalho são aquelas que têm seus filhos na creche, está certo? Quando ela não tem creche, que ela não tem acesso à creche, você tem um número muito menor de mulheres. Vamos já falar também sobre essa questão da fecundidade, porque ali a Beatriz, que dá o depoimento, aquela engenheira, ela fala que não quis ter filho e tal. Vamos já falar disso, nós temos aqui algumas perguntas de telespectadoras. Ana Maria, do Rio de Janeiro, ela diz, acho que a questão é cultural, sou negra, escolaridade superior, mas não tenho emprego que condiz com a minha capacidade, ganho muito abaixo do salário de outros colegas, homens, e que exercem a mesma função que a minha. Por que isso ainda acontece? Você quer comentar, Aguacir? Claro, posso comentar, sim. É, com certeza, acontece, porque a nossa sociedade é uma sociedade racista ainda, e as mulheres negras sofrem duplamente a discriminação, a discriminação, né? O mercado de trabalho é um mercado que, como todos os mercados, competitivo, né? Uma sociedade capitalista é um mercado que busca o lucro e vai buscar o lucro de todas as formas. Dessa maneira, a exploração das mulheres e das mulheres negras se utiliza da discriminação racial e da discriminação por sexo para garantir um preço mais barato no mercado dessa trabalhadora. E lutar contra isso é uma tarefa dos trabalhadores, das trabalhadoras, mas também das políticas públicas, também da sociedade de uma maneira geral. É uma questão cultural com desdobramentos econômicos importantes, né? Quando eu sublinho aqui a questão do lucro, eu quero dizer que a dupla jornada de trabalho das mulheres, a desigualdade que sofrem as mulheres e os homens negros dentro do mercado de trabalho se traduzem em maior lucro para as empresas, né? E aí, então, tem um aspecto econômico importante além do aspecto cultural para manter a situação da maneira como está, né? Cristina da Silva de Brasília, ela diz o seguinte, homens ocupam a maioria dos cargos porque são homens, mulheres têm o problema, entre aspas, dos filhos, gravidez, TPM, etc. Hoje ainda temos empresas que limitam a contratação de mulheres. Ela faz esse comentário. É, eu imagino que deve ter, quer dizer, a gente tenta, do ponto de vista do Estado, tem que ser criado, nós temos uma constituinte que proíbe isso, nós temos uma constituinte que proíbe esta discriminação no mercado de trabalho, mas, enfim, isso, ela limita mesmo. E ainda tem um estudo interessante que foi feito há um tempo atrás que tem os preconceitos que os empresários acham, que as mulheres faltam mais, que as mulheres, enfim, têm mais rotatividade e tal, não sei o quê. E foram entrevistados esses empresários. E depois, isso é um estudo latino-americano, não só o Brasil, e no Brasil em particular. E depois foram verificar o que que acontecia de fato na empresa, naquele setor. Não era nada disso, as mulheres faltam menos, tá certo? Se viram de qualquer maneira, não é, para estar presente. Os homens faltam no dia seguinte do exame do jogo de futebol, segunda-feira tem uma falta enorme, tá certo para quem encher a cara também. Enfim, aí foi verificar que aquilo que os empresários diziam de preconceito em relação à sua mão de obra feminina, não era o que a realidade acontecia na sua própria empresa. Então, obviamente, que a questão da maternidade dificulta. Se a mulher não tem acesso a creche, você sair de casa às oito horas, não é, e voltar às seis, sete horas da noite, fora o translado, que a gente também tem um tempo bom nesse percurso, como que essa mulher faz se ela tem um conjunto de filhos? Aí, quando a gente olha a condição das mulheres no mercado de trabalho, elas estão mais em profissões que permitem essa flexibilidade, não é, essa flexibilidade do seu horário. Mas... E a formação também das mulheres, na grande maioria, é para profissões que pagam menos. Parece que isso a estatística também mostra. É, as mulheres estão... Existe uma guetização, né, dos espaços de formação e também do mercado de trabalho. As mulheres estão concentradas em profissões que pagam menos do que aquelas em que os homens estão estabilizados, enfim, concorrendo, disputando. Tem a ver com isso que a Vera colocou, não é? Também profissões mais como cuidadoras seria o caso, ou não? Também, que é a maior categoria de trabalhadoras no Brasil durante anos e anos e anos. Empregadoras domésticas. de trabalhadoras domésticas. Então, certamente, essa área de serviços e o trabalho doméstico são muito relevantes, mas a formação profissional ela vai por outros caminhos e vai buscar os caminhos também que viabilizem o exercício profissional. Queria comentar isso que você falou, e perguntou e o que a Guacira também respondeu. Porque parece que as mulheres optam pelas carreiras que pagam menos. Aí está exatamente a questão cultural que eu acho. Por que que as meninas e adolescentes quando elas estão no momento da sua escolha de carreira elas escolhem ser professora, fazer licenciatura para línguas. Agora tem um número grande de meninas que estão escolhendo a carreira do direito. Mas é isso, elas estão circunscritas a um conjunto. Esse é exatamente o dado cultural. Tanto a família, chega uma menina que fala vou fazer engenharia mecatrônica. Provavelmente no geral não é com todas as famílias vão dizer que é isso menina. Isso é muito difícil para você, não serve. Você reproduz a escola a mesma coisa. Tanto as práticas educativas, os professores. E é contraditório porque se tem o maior número de mulheres em salas de aula tem isso em várias áreas. Na maioria acho que das áreas as mulheres são a maioria nas universidades. Mas estão consertadas nisso que a Guacira falou que são guetos. Então, esse mostra exatamente a questão cultural que está na televisão. Não é que mostra profissões. Agora tem que nem tanto. A novela aparece empresária, não sei o que, engenheiras, não sei se eu vi ainda. Até aquela marido de aluguel teve uma que tinha uma empresa. Exatamente. Mas não sei qual era a profissão dela. É empresária agora. Aliás, esse termo também já carrega um preconceito do nada. E a escola acaba o sistema escolar. As próprias práticas educativas também forçam a isso. Um dado muito bacana disso tem uma Olimpíada que é uma Olimpíada das escolas públicas de matemática. Ela é gigante. participam milhões de jovens. Ao nível da escola, vai, as meninas e os meninos estão ali juntos. Mas quando chega na etapa nacional, por exemplo, só tem menino. As meninas ficaram para trás. Mas elas ficaram para trás porque tem isso. Imagina, a menina que é esperta, que gosta de números. Então, eu falo assim, o quê? Você é nerd, mas que menina? Isso não é para menina. Ninguém vai querer namorar com você. Exatamente. Essas coisas. Se você pegar uma escola de uma classe de mecatrônica, é duro sobreviver, né? Você que é física, né, era formada em física, sabe, as mulheres contam... É um ambiente masculino total, né? Que é muito difícil passar quatro, cinco anos nesse espaço. Quer dizer, tem que ser uma disposição para a batalha diária contra o machismo, porque ele está arraigado nesses espaços, nesses guetos, né? Olha, só para encerrar esse bloco, eu vou fazer só mais uma pergunta de telespectadores, a gente vai para o próximo bloco. Vanessa dos Santos, de Porto Alegre, ela pergunta, como podemos fazer com que as próximas gerações respeitem mais a igualdade de gênero? Não seria importante o Estado promover este tipo de debate nas escolas, da mesma forma que acontece com a educação sexual? Então, agora eu vou fazer uma... Vou contar um pouquinho do que a gente faz de uma maneira que gostaríamos de fazer, abranger. Nós temos um prêmio que se chama Construindo a Igualdade de Gênero. E o que nós fazemos com esse prêmio? Exatamente, eu acho que tentar responder o que a nossa telespectadora nos pergunta. Então, com esse prêmio nós trabalhamos com jovens que estão no ensino médio que escrevem redações sobre o tema Construindo a Igualdade. Como é que ele vê? E, ao mesmo tempo, a gente também primeia uma escola que constrói um projeto que trabalha com esses preconceitos. Preconceito de raça, essa questão também sexual, esse preconceito contra as mulheres. E depois premiamos também, mas aí já com trabalhos acadêmicos, a turma que está na graduação. Estão fazendo a graduação para ver se eles percebem esse ambiente. Mas, essa é uma adesão. Então, enfim, esse é um prêmio que já está na décima edição. E eu acho que essa é uma maneira da gente levar esse debate para dentro das escolas. Eu vou começar com uma pergunta de um telespectador, Jorge Luiz Camargo de São Paulo. Ele diz, sou microempresário e prefiro trabalhar com as mulheres. Elas são mais responsáveis, cuidadosas e quase não faltam o motivo. Eu tenho uma creche para atender as mães que não têm com quem deixar os seus filhos. O trabalho rende muito mais. O governo não pode fazer o mesmo? O governo pode e deve. Certo? Deve fazer. Nós tivemos um aumento significativo do número de creches. O governo federal faz o quê? Ele coloca à disposição um conjunto de recursos para que os municípios acessem porque creche pela nossa constituição é de responsabilidade do município. Então, o município tem que acessar esse recurso para construir a creche. Agora, tem um outro problema que eu acho que esse é um problema que a gente tem debatido pouco. Por quê? O município, vamos supor que tem um prefeito que quer resolver isso. Tem recurso federal? Tem. Ele pode acessar. E o recurso federal vai ser para ajudar na construção, para manutenção dos primeiros... Mas tem um ponto que é difícil, que é os trabalhadores e trabalhadoras que vão trabalhar na creche. Aí ele vai olhar a sua folha de pagamento, ele está no limite da possibilidade que ele tem. Então, essa é uma coisa que... Obviamente, ele tem escolas, ele tem hospital, não sei o quê, que tem serviços públicos e tem que ter esses serviços públicos. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa discutir. Hoje, por exemplo, em função deste conjunto de recursos que foram colocados à disposição dos municípios, tem uma série de creches que foram construídas e os prefeitos não conseguem pôr para funcionar. Quer dizer, nós temos que discutir duas coisas que eu acho que... ao nível da organização do Estado. Primeiro, discutir esse limite que tem. Se tem prioridade para a saúde e para a educação, tem que ter para a creche também. Agora, é bacana isso, porque ele é um microempresário e ele tem uma estrutura. Queria parodilizar ele. Então, assim, as empresas maiores poderiam também pensar em ter suas próprias creches, em ter algum esquema para as mães, né, Guacira? Você acha que esse é um dos desafios hoje que a secretária levantou? Essa questão de fortalecimento das políticas para as mulheres nos municípios? com certeza. É um grande desafio para as políticas públicas. Esse desafio certamente cobra cooperação, colaboração do âmbito federal, né, para com os municípios e para com os estados. E o financiamento disso é, sem dúvida, um nó. Quer dizer, o Brasil hoje, no Brasil hoje fala-se muito, há vários anos, fala-se muito de responsabilidade fiscal, mas fala-se muito pouco de responsabilidade social. Seria importante que nós tivéssemos o mesmo rigor, né, a mesma determinação que se tem com a responsabilidade fiscal para a responsabilidade social. É tão importante alcançar a meta, não ultrapassar a meta de inflação, quanto é importante garantir que todas e cada uma das crianças de 0 a 6 anos de idade possam ter a educação infantil assegurada em creches e pré-escolas, não é verdade? Esse é um elemento fundamental para a igualdade das mulheres. Então nós estamos falando no direito de muito mais do que a metade da população brasileira, direito direto. A questão das escolas integrais também, já para os mais velhos. Escola integral, sem dúvida, quer dizer, quando a gente fala de autonomia das mulheres, fortalecer essas políticas é um fator determinante. Marta Evangelista do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, ela pergunta para a Vera, quais as ações são realizadas pelo governo hoje no Rio de Janeiro para melhorar a educação e a empregabilidade das mulheres e quais os projetos estão sendo desenvolvidos no Rio? Então, nós temos, acho que tem uma questão aqui que se chama a nossa organização federal, né? Da nossa federação. Então, eu posso dizer dos programas nesses temas que a nossa telespectadora não faz a pergunta lá do Rio de Janeiro, mas que estão disponíveis para os estados e municípios acessarem. Mas se eles estão fazendo lá no Rio de Janeiro, eu não sei. Então, o que ela pergunta sobre... Empregabilidade, ações para melhorar a educação, empregabilidade das mulheres e os projetos que estão sendo desenvolvidos? educação tem um forte investimento na área de acesso à educação. Nós temos uma... Acho que tem um gargalo ainda que nós temos muitos jovens que não... que terminam o primeiro grau e não... o ensino básico e não vão para o ensino médio. Então, esse é um problema nosso de trazer meninos e meninas jovens para ficar no sistema escolar, e aí, obviamente, tem um programa que eu não sei se o município acessou ou não, que é mais educação que é escola em tempo integral. E tem um outro programa que é também na área do ensino médio que está se procurando é um ensino médio mais reforçado, refazer o seu currículo para garantir e ter o jovem ficar na escola. Na empregabilidade, o que se faz é o fortalecimento do CINES, né? Agora, a gente tem... O CINES, o que é? É o Sistema Nacional de Emprego, né? Então, isso implica que as pessoas que estão desempregadas podem acessar esse tipo de serviço. E tem uma que o governo tem que fazer, mas é muito mais o federal, que é no sentido da fiscalização do trabalho. Não é? Agora, então, tem outro conjunto de políticas. Eu não posso dizer se no município dela... Em Angra dos Reis, especificamente. Em Angra dos Reis, o que está acontecendo? Quer dizer, a gente não tem um programa voltado para Angra dos Reis, certo? O governo federal tem um... Olha o conjunto do país... E aí depende muito das prefeituras também acessarem esses recursos e os programas. Claro que dá prioridade conforme os índices de cada um dos programas, né? Mas acho que ela tem que cobrar do... Saber quais são as lacunas que tem no município dela e cobrar... Também lá, no caso, na prefeitura. Nós vimos aí no vídeo do bloco anterior essa questão da fecundidade, uma mulher declarando que não queria ter filho e hoje a gente vê isso, a queda na taxa de fecundidade da mulher brasileira e a estatística mostrou as mulheres jovens tendo menos filho e as mulheres tendo filho mais velhas. Vocês gostariam de comentar rapidamente isso? Eu acho que essa é uma grande conquista que as mulheres obtiveram ao longo das últimas décadas, mas ainda uma conquista que nos custa muito, né? Para muitas mulheres essa possibilidade de decidir quantos filhos ter, quando ter, se ter ou não ter, de interromper uma gravidez, por exemplo, ainda é algo absolutamente distante. Mesmo aquilo que é totalmente legal, como a esterilização cirúrgica, para muitas mulheres hoje é algo inacessível. Nos serviços públicos as dificuldades são enormes. Os próprios dados demonstram como as mulheres negras, as mulheres das regiões mais pobres do país têm mais dificuldades de acessar os serviços públicos e exercer esse direito de regular a sua fecundidade, de decidir sobre ter ou não ter filhos. Então, a gente conquistou, sim, mas ainda é uma conquista sob ameaça todo o tempo, né? Pela condição do serviço de saúde, pelo crescimento de uma vertente conservadora, fundamentalista, religiosa, que quer negar as mulheres os direitos de controlarmos a nossa própria fecundidade, de sermos donas do nosso próprio corpo, né? Esse é um elemento importante que exige muita atenção das políticas públicas, do movimento de mulheres, da sociedade de uma maneira geral que quer ver os direitos reprodutivos e os direitos sexuais das mulheres assegurados. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta de telespectador Fernando de São Miguel do Araguaia de Goiás. Ele diz que a esposa dele é pedagoga e eles gostam muito de crianças. Ele questiona se as creches substituem o carinho e a atenção dados pelos pais. Será que as crianças criadas em creches não se tornam filhos que no futuro também vão deixar seus pais em asilos? Bem, eu primeiro eu acho que as crianças não vão ser criadas na creche, não é? Quer dizer, a creche ela, as crianças vão ficar um tempo, tá certo? um tempo que permite com que ela brinque com outras crianças que não só os adultos da família que outras ela tem uma sociabilização bem interessante não é um abandono não é um abandono de jeito nenhum e ela fica num determinado período quer dizer, a família continua tem que ser exigida a creche de qualidade, né? Claro, e a família continua responsável e ela, inclusive a família o pai e a mãe até é interessante que participe da gestão da creche pra saber como é mas aí não só a mãe o pai também né? então eu acho que esse é um preconceito em relação a a creche a Guacira lembrou na época da constituinte que a gente dizia que os filhos não é só da mãe mas enfim também a creche também não substitui a família a família de jeito nenhum Guacira Guacira também quer comentar queria comentar concordando com o que a Vera colocou mas também sublinhando uma outra luta que é a luta por exemplo pra redução da jornada de trabalho né? Claro seria muito bom né? que a gente não tivesse que trabalhar tantas horas pra ganhar o pão né? que houvesse uma redução da jornada de trabalho e que homens e mulheres pudessem dedicar mais tempo né? aos filhos aos filhos ao seu bem estar ao lazer né? e hoje isso tá no nosso horizonte eu diria que poder fazer isso é algo que tá no desejo de todo mundo bom tenho aqui uma outra pergunta que não tá identificado o nome só diz boa noite vocês refletem sobre o fato das crianças nas creches terem uma comprovada tendência à depressão no começo elas reagem depois desistem ficam mais apáticas no caso das mães que tem opção em cuidar dos seus filhos vocês consideram que elas devem privilegiar isso por um período como pondera essa questão vocês têm filhos eu acho que não vai dar nem tempo da gente entrar nessa discussão acho que a gente já falou um pouco sobre isso porque nosso tempo chegou ao final eu vou pedir pra pessoa que fez essa pergunta que não tá identificada aqui deixar o contato se possível um e-mail pra que as convidadas possam responder ok nosso tempo chegou ao final vou dar um minuto pra cada uma pras considerações finais de vocês Guacira por favor obrigada foi um prazer participar aqui a minha consideração final é sobre a importância de a gente garantir mais espaço pra as mulheres poderem decidir sobre os rumos do nosso país esse é um elemento decisivo pra enfrentar essas dificuldades que a gente está colocando aqui nossa batalha hoje no centro do debate sobre as políticas públicas está colocada a questão da reforma do sistema político então gostaria de deixar essa mensagem importante pra quem está preocupado preocupada em superar as desigualdades e pra maiores informações sobre o trabalho de vocês tem o site do Cefêmia exatamente que está aí na nossa tela exatamente muitíssimo obrigada pela sua participação secretária seu recado então eu queria agradecer essa iniciativa de vocês de trazerem esse tema de falar de estatísticas de gênero num programa na quinta-feira de noite mas eu acho que é eu acho que é importante que outros programas como esse também aconteçam que a gente possa discutir num meio de comunicação tão importante que influi sobre na formação da mente das ideias das pessoas esses temas relacionados essa discriminação das mulheres essa separação que tem entre homens brancos e homens negros o racismo que está presente nas nossas relações não é de tal maneira que enfim esse é um debate fundamental que eu acho que a sociedade tem que fazer de tal modo porque vencer esses preconceitos vencer o racismo vencer o sexismo que é essa separação esses preconceitos em relação a mulher esse é uma coisa que todo mundo ganha está certo ganham as pessoas que elas vão viver melhor viver sem preconceitos e viver com mais liberdade e ganha a sociedade como um todo não é numa sociedade mais livre que respeita a diversidade que é uma sociedade mais solidária então eu acho fundamental uma discussão como essa e agradeço vocês e para maiores informações sobre as políticas para as mulheres tem o site da secretaria de política para as mulheres que está em nossa tela tem as informações também dessas estatísticas de gênero do IBGE o site do IBGE ou pelo sistema nacional de informações de gênero muito obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre as estatísticas de gênero e as políticas para as mulheres agradecemos a presença de nossas convidadas Vera Soares secretária de articulação institucional e ações temáticas da SPM a secretaria de políticas para as mulheres e Guacira de Oliveira do Cefêmia centro feminista de estudos e assessoria agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever os Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook e twitter da NBR sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.